Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Se não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente e mais um tapetinho aqui econômico. Desenvolvi esse modelinho diferente, com ponto puff. Deixa eu passar as medidas para vocês aqui. Ele ficou com 70 centímetros de comprimento, por 42 de largura, tá? Tá? Fiz todo no fio 6, agulha 3,5 e vou pesar aqui para vocês verem quantos gramas. Ficou com 216 gramas esse tapete. Eu achei que ficou bem econômico. Não é difícil, parece ser difícil, mas não é. É bem facinho, bem rapidinho. Ele fica mais maleável, né? Até por ser no fio 8 ou fio 6, mas depois que lavar, ele vai ficar mais firminho, né? Todo tapete, todo trabalho em barbante acontece isso. Como ele é um pouquinho mais aberto, então ele fica mais maleável. Mas aí eu fiz esse desenho aqui diferente, eu gostei. Talvez eu traga outro modelo aqui, mais fechado, mas com esse mesmo propósito aqui, eu vou trazer aí. Então, espero que vocês gostem, fiquem com o passo a passo. Se tiver bastante visualização, esse trabalho, eu trago o passo a passo da passadeira, tá? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por tudo. Então, para fazer esse tapete aqui, eu vou usar fio 6. Esse é o café com leite. Não dá para ver muito bem no vídeo. É da marca Piratininga, café com leite. Vou usar um rosa médio. Esse rosa está parecendo quase um rosa bebê, mas ele é o médio e é que o 6 também, tá? E tesoura e agulha 3,5. Vou iniciar aqui com o café com leite. Vou fazer um cordão. Fiz uma laçadinha inicial. Vou fazer um cordão com 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 35. Ela é múltiplo de 8 mais 3, tá? Feito aqui o cordão com 35 correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4, para virar, tá? Vai ser a nossa parte oval. E vou voltar aqui, ó, contando para trás na quinta correntinha. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada pontinho de base. Em cada correntinha de base. Esse daqui é a nossa argolinha da parte oval. E eu vou continuar com 35 pontos altos aqui. Feito aqui meus pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, no pezinho dele. Vou fazer um baixíssimo. Vou subir. 1, 2, 3. E vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Essa daqui depois você esconde e faz o arremate. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. No oitavo, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço um ponto alto. E meu segundo ponto alto, igual iniciamos. Vamos ficar com 3 E. Faço 2 correntinhas. Vou aqui na minha laçadinha, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas novamente. Meu segundo ponto alto. 2 correntinhas. 3 correntinhas. 3 correntinhas. 4 correntinhas. 4 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Nosso quinto ponto alto. Só dou uma ajustadinha aqui. 2 correntinhas. Nosso sexto ponto alto. 2 correntinhas. E venho no primeiro ponto aqui de base. E vou fazer meu ponto alto. Ele fica um pouquinho assim. Mas, depois, nas outras carreiras, vai ficando certinho. E faço 1 ponto alto no próximo ponto alto. Inicio novamente com 6 correntinhas. E venho aqui, venho no rumo do meu Vzinho aqui. E faço outro Vzinho. Então, é só fazer isso por essa carreira. Ficando assim. Só repetir aqui os Vzinhos. E os 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2, 4, 6. Fiz meus 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Venho aqui no ponto alto. Terceira correntinha. De baixo pra cima. E faço 1 baixíssimo. Subo 1, 2, 3. No próximo, 1 ponto alto. Essa parte, esse início, sempre vai ser assim, tá? Vai ficar os 2 pontos altos aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas novamente. E vou repetir meu V aqui nessa carreira. Ponto alto, 2 correntinhas. E outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repito meu Vzinho. Vou fazer aqui junto com vocês. 2, 3, 4, 5, 6. Que é só 3 que tem aqui mesmo, hein? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço meus 2 pontos altos também, no final da carreira. Vai ficar assim essa carreira. Agora, a carreira aqui na parte oval vai começar a aumentar, tá? Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, fiz 2 correntinhas, fiz 1 ponto alto e no mesmo lugar. Segundo ponto alto. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas e 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 correntinhas. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Vai fazendo. Então, a parte oval vai ficar assim, com os aumentos, tá? Faço 2 correntinhas e faço meus 2 pontos altos aqui do início. Então, a parte oval vai fazer, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E a gente vai tá aumentando aqui. Agora, é só repetir os vezinhos e fazer aqui, novamente, os aumentos. Ficou assim nossa carreira. Já subi aqui meus 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3. 3 correntinhas. Venho aqui nessa argolinha e faço 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço. Venho no vezinho. Tiro. Puxo uma laçada. Dou uma alongada. Laço. Outra laçada. Laço. E outra laçadinha. Pego outra laçada. Tiro tudo de uma vez. E faço 1, 2, 3. Vamos lá, novamente. Laço. Novamente aqui dentro. Faço. Tiro uma laçada. Laço. Tiro a segunda. Laço. Tiro a terceira. Laço. E tiro tudo de uma vez. Nosso ponto puff. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E prendo aqui na argola. Nessa alça. Com ponto baixo. Passo 1, 2, 3 correntinhas. Repito meus pontos puff. Puxo uma vez. Laço. Puxo novamente. Laço. Minha terceira laçada. Eu laço. E tiro tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço novamente. Tiro uma vez. Laço. Segunda vez. Laço. Terceira vez. E a carreirinha de puff. Novamente. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E prendo com ponto baixo. Faço. 1, 2, 3. Novamente. Pra não ter dúvida. Laço. E puxo aqui, ó. Lacei. Coloco e puxo. Tô uma alongada. Deixando reta a agulha assim. E laço. Coloco novamente dentro do Vzinho. E puxo novamente. Laço. E levo de novo pra dentro. E puxo novamente. E tiro tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas. E novamente, nosso puff. 1, 2, 3 correntinhas. E tiro tudo de uma vez. Bem fácil. É só... Depois fica tão automático. Você vai rapidinho. 1, 2, 3 correntinhas. E... 1, 2, 3 correntinhas. E meus 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. 2 correntinhas. Venho aqui no meu... Na minha parte oval. E vou fazer os aumentos. No primeiro, eu faço 1 ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas. E faço os aumentos aqui. 1 ponto alto. E 2 juntinhos. 2 correntinhas. E é só seguir assim. Os aumentos aqui na parte oval. 2 juntinhos. 1, 2, 3 correntinhas. Tá? Então, essa carreira... É só fazer agora... Terminar os aumentos aqui. Fazer os pontos puff. E fazer os aumentos aqui nessa parte também. Finalizada a carreira aqui do ponto puff. Nós vamos voltar a fazer aqui... Nossa carreira de vezinhos. Então, fiz meus 2 pontos altos. Vou fazer aqui 6 correntinhas. E repetir os meus puffs aqui dentro... O meu puff não. Desculpa. O meu Vzinho. Aqui dentro dos puffs. Com 1 ponto alto. 2 correntinhas. E outro ponto alto. Então, eu vou repetir aqui... Nessas 2 carreiras que nós iniciamos. 2, 3, 4, 5, 6. E faço... E faço meu V aqui dentro do puff. Aí, é só seguir fazendo aqui o Vzinho. Fazendo as 6 correntinhas e 2 pontos altos. E aqui você faz o aumento. Temos 3 pontos altos. Nessa... Agora, nessa carreira, nós vamos ficar com 4 pontos altos. É uma repetição. Então, vai fazer essa de Vzinho com os aumentos aqui com 4 pontos altos. O próximo, a carreira de Vzinho, repetindo igual aqui. E nós vamos ficar com 5 pontos altos. Aí, eu vou voltar pra próxima carreira. Que a gente vai fazer a carreira... Vai fazer a carreira do puffinho. Mas, aqui na parte oval, vai ter alteração. Então, é só fazer essa, mais uma carreira de Vzinho. E o iniciar de puff, igual fizemos essa daqui. Aí, quando chegar na carreira do puff, eu volto. Que a gente vai... Tá com 5 pontos altos na carreira. E nós vamos modificar. Tá? Então, eu volto aqui. Só fazer essa sequência. Prontinho, ó. Conforme eu falei. Fiz as duas carreirinhas de Vzinho. E ficamos aqui com 2, 3, 4, 5 pontos altos em cada bloquinho aqui. Tá? Então, agora nós vamos fazer a carreirinha de puff. Então, vai ser sempre assim, até o finalzinho. Duas de Vzinho e uma de puff. Duas de Vzinho e uma de puff. Então, eu já fiz meus 2 pontos altos aqui. Agora, essa parte vai mudar aqui na parte oval, tá? Aqui vai continuar sempre a mesma coisa. Então, pra não ficar dúvida. Fiz meus 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. Procure não colocar muito pra frente esse ponto baixo do início e do final, tá? Pra não repuxar muito os pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço. Puxo a linha. Dou uma erguidinha. Laço. Segunda vez. Laço. Terceira vez. E tiro tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntinhas novamente. 1, laço. 2, laço a terceira. E tiro de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas. E prendo com um ponto baixo na alça. Então, só fazer assim os puffs aqui. Eu volto pra gente continuar nessa parte oval. Feita a carreira de puffs. Fiz meus 2 pontos altos aqui. Agora, essa carreira, nós vamos diminuir os desenhos e fazer o nosso outro desenho aqui. Nessa parte. Então, eu faço 2 correntinhas. E vou fazer aqui sem aumentos. Meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ponto alto em cada ponto de base. Tínhamos 5, continuamos com 5. Faço 2 correntinhas e venho nesse primeiro espacinho. Faço 1 ponto alto. 2 correntinhas. E volto a fazer aqui os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. Faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas novamente. Em cada intervalinho desse, nós vamos colocar 1 ponto alto. separados por 2 correntinhas. E nós vamos manter aqui os 5 pontos altos nessa carreira. Vou fazer até aqui o final. 2, 4, 5. 2 correntinhas. 1, 2. Então, ficamos assim, ó. 5 pontos altos. 1 ponto alto aqui nesse intervalo. E assim por diante. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E continuamos aqui com 5 pontos altos em cada desenho. Fiz 2 correntinhas e os 2 pontos altos. E agora, eu sigo fazendo o puff aqui. E repito aqui o mesmo, a mesma dinâmica aqui nessa parte. Colocando 1 ponto alto nos intervalos, tá? Finalizada a nossa carreira aqui com 1 ponto alto entre os blocos. Vou fazer agora a carreira de V, tá? Então, não vou ficar repetindo, pra não ficar muito longo o vídeo, cansativo. Então, sempre vai ser até a hora que eu fizer a alteração. Aí, vai fazendo 2 carreiras de Vzinho e 1 de puff, tá? Então, eu já vou vir com essa parte já pronta, pra gente focar mais aqui na parte oval. Então, agora, a nossa carreira de Vzinho. Fiz aqui a carreira de Vzinho, né? Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto e 6 de separação. Fiz meus 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro e faço 1 ponto alto. No próximo, meu segundo ponto alto, no próximo terceiro, no próximo quarto ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho pra esse ponto, sozinho aqui, e vou fazer 2 juntinhos nele aqui. Então, a gente vai diminuir esse e vai aumentar esse daqui. 2 correntinhas. Nesse daqui, nós pegamos bem aqui, ó, no primeiro pontinho. Nesse e nesse daqui, nós vamos fazer isso. Vamos seguir aqui na sequência, pra não entortar aqui. Aí, nesse daqui, eu já venho nos do meio. Eu pulo o primeiro e venho no segundo e faço 1 ponto alto e vou completando meus 4 pontos altos. 2 correntinhas e faço 2 pontos altos aqui. Nesse ponto alto, sozinho. 2 correntinhas, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, 1 ponto alto, meu segundo, terceiro, quarto ponto alto. Então, é só fazendo até aqui, a hora que chegar nesse último, eu volto com vocês. Chegando nesse último bloquinho, fiz aqui as 2 correntinhas, pra ficar ele alinhado, eu pulo o primeiro e vou no segundo. Fazendo aí, meus 4 pontos altos. Então, vai ficar assim, alinhadinho. Então, esses dois primeiros aqui, esse primeiro e esse desse lado, vai ficar sempre aqui no início aqui e aqui no caso, no final, né? Então, é só seguir fazendo nossa carreira de V e fazer aqui os aumentos nos pontos altos e a diminuição nesse bloco. Então, conforme eu falei, fiz aqui, né? O aumento nos pontos e já fiz a carreira de segunda carreira de Vzinho aqui, ó. Vamos contar aqui? Nós estamos, vou contar os Vzinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na oitava carreira nós estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na oitava carreira, tá? Fiz aqui meus 2 pontos altos, 2 correntinhas, eu venho no primeiro, 1 ponto alto, meu segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Tínhamos 4. Passo 2 correntinhas, venho no primeiro ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, ficamos aqui com 4. Vou fazer aqui 2 correntinhas e pulo o primeiro e faço meu ponto alto, segundo, meu terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação e nesse daqui eu vou colocar 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Ficando com 4. E aí, é só seguir os demais, fazendo esse aumento e os outros a diminuição de 3 pontos altos. Aqui, ó. E fazer a outra carreira de Vzinho, fazer a outra parte oval, finalizar, iniciar a carreira de Puff, tá? Porque nós já fizemos 2 carreiras de Vzinho, iniciei a carreira de Puff aqui e a gente volta aqui pra nossa carreirinha. Então, já iniciei nossa nona carreira aqui, ó, contando daqui pra cima com os nossos Puff. Fiz meus 2 pontos altos aqui do início, 2 correntinhas e vou fazer aqui agora 2 pontos altos. Tínhamos 3, agora temos 2. Faço 2 correntinhas em cada ponto alto desse daqui, desses 4, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, nós vamos ficar com 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 8 pontos altos. 2 correntinhas e venho pro nosso bloquinho aqui e faço meus 2 pontos altos. 2 correntinhas e venho pro nosso bloquinho aqui com 2 pontos altos. em cada ponto alto aqui, totalizando 8. 7, 8. Então, ele vai ficando assim. Aí, é só fazer por toda a parte oval, fazer aqui o Puff, né, carreirinha de Puff e fazer a mesma coisa do outro lado da parte oval. E eu volto pra nossa décima carreira, aqui eu já vou fazer meus V dentro dos Puff, tá? Meus Vezinhos de 6 correntinhas e 2 correntinhas dentro do Vezinho. E volto aqui pra gente fazer essa carreira aqui. Iniciada aqui nossa décima carreira com os Vezinhos. Fiz aqui meus 2 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vou fazer 1 ponto alto nesse primeiro bloquinho aqui, que nós estamos diminuindo. somente nesse e no último, nós vamos fazer esse ponto alto, tá? Vem aqui, faço 1 correntinha e vou fazer aqui 2 pontos altos em cada ponto de base aqui, desses 8 que nós temos da carreira anterior. Então, nós vamos ficar com 16 pontos altos. 2 em cada ponto de base. 16. Fiz aqui meus 16 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Passo 1 correntinha apenas, pulo esse, não vou fazer ponto nele, e já venho direto nesse motivo aqui. E repito meus 16 pontos altos. 2 em cada de base aqui. É só ir fazendo assim. Agora, sem fazer nessas daqui, tá? Esse não vai colocar nada mais nesses desenhos. Apenas nesse último, eu volto aqui. Olha só como que ficou a carreira, ficou bem certinho. Se você achar que o seu repuxou muito, você pode fazer 2 correntinhas aqui, ó. Mas, pra mim, 1 correntinha ficou ok. Faço 1 correntinha aqui no nosso último. E faço 1 ponto alto. Agora, eu faço 2, e volto a fazer meus 2 pontos altos aqui. E volto a fazer a minha carreira de vezinho. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando dentro dos nossos puffs, com 2 correntinhas de separação. É só repetir por toda a carreira. Do outro lado aqui, colocar os 16 pontos altos. E quando finalizar aqui, vai vir uma... Eu vou fazer uma carreira de bloquinhos por toda essa lateral. E vou mudar a cor da linha. Se você não quiser mudar, pode continuar com uma cor só, que vai ficar lindo também. Finalizei aqui. Cortei meu fio, tá? Que eu vou começar com o rosa. Vou virar aqui, só pra aquela linha não atrapalhar. Vou subir aqui, normalmente, os 2 pontos altos. Vou fazer... Essa outra carreira, nós estamos lá. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Nós vamos fazer a 11ª. 11 carreiras. Então, essa daqui é a 11ª. E eu vou fazer outra carreirinha de V, com o meu fio rosa, tá? E a gente se encontra aqui, pra gente fazer a carreira de bloquinhos. Fiz aqui a carreirinha de V. Vou fazer aqui, ó. Fiz os meus 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui 2 pontos altos juntos. Faço 2 correntinhas. 1, 2, no terceiro. Faço 2 pontos altos juntos. Tá? 2 correntinhas. 1, 2, no terceiro. 2 juntos. 1, 2. 1, 2. 1, 2, no terceiro. 2 juntos. 1, 2. 1, 2. 1, 2 no terceiro. 2 pontos altos juntos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2 no terceiro. Venho e faço 1 ponto alto. Então, nós estamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Aí, eu faço o meu segundo bloquinho aqui, o meu ponto alto, e não fecho tudo. Seguro as duas laçadas, venho nesse primeiro aqui, e fecho, puxo, tiro duas, e tiro todas de uma vez. E faço meu outro ponto alto aqui. Vou fazer novamente um pedacinho. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos juntos. 5 bloquinhos, 2 pontos altos juntos, certo? Aí, aqui, eu só faço um por enquanto. Laço. Faço meu segundo, só tiro duas. Nós vamos fechar os pontos altos juntos, tá? Laço, venho no primeiro, e faço outro ponto alto. Não fecho, tiro só duas. Laço e fecho tudo de uma vez. E faço outro ponto alto aqui junto com ele. Aí, nós vamos ficar assim nessa carreira. Faço duas correntes, e pulo 1, 2, no terceiro. Volto novamente a fazer meus bloquinhos. Duas correntinhas, 1, 2, no terceiro. Vou fazer ali até o final. Vim fazendo aqui. Então, fiz esses dois aqui, a junção. 1, 2, 3, 4. Esse daqui é o quinto nosso, né? Que fica unido com esse outro motivo. Então, vamos finalizar ele aqui. Fiz um ponto alto aqui no último, pontinho de base. E tiro somente duas laçadas, e deixo duas na agulha. Laço, venho nesse primeiro aqui, ó. E puxo, e laço, tiro duas. Fico com três argolas, tiro tudo de uma vez. E volto e faço outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Tá? Então, eu volto aqui no finalzinho da carreira. Olha só como que ficou a carreira. Ela fica levemente transidinha aqui, mas depois da próxima carreira, a gente vai fazer sem aumento, tá? Aí, venho aqui. Chegando aqui, fiz meu último ponto, ó. Meus dois pontos altos juntos. Uma, duas, três correntinhas, e faço meu ponto, meus dois pontos altos. E volto a fazer aqui os meus vezinhos. Repito aqui a mesma coisa dos, desses bloquinhos. E finalizo aqui. Já fizemos duas de vezinho. Então, já inicio a próxima com os puffs. E a gente volta aqui na próxima, pra gente fazer essa próxima carreirinha do rosa aqui. Vou continuar com o rosa, tá? Feito aqui a carreira dos puffs. Nossos três puffinhos. Fiz aqui meus dois pontos altos. Faço aqui. Uma, duas, três correntinhas novamente. E vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E o próximo bloquinho, faço ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Esse tapete é bem repetitivo, é fácil de fazer. Não é complicado, não. Então, é só questão de algumas mudanças em correntinhas, né? É alguns ajustes. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meio, ó. A minha junção. Faço duas correntinhas. Venho no primeiro e faço um ponto alto. Venho aqui, ó. Tá vendo que forma essa argolinha? Faço um ponto alto. Faço o segundo ponto alto aqui dentro. E no último, eu faço um ponto alto. A gente vai manter a mesma quantidade de pontos. Apenas essa diferencinha aqui. Duas correntinhas. E volto a fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Ok? Então, é só fazer um ponto alto no primeiro e dois nesse segundo aqui, que fica junto aqui, ó. Aí, eu volto pra gente... Aqui é três correntinhas. A hora que chegar aqui no final, é só fazer aqui três correntinhas. E iniciar aqui os dois pontos altos e fazer a carreirinha de puxo. Aí, é só repetir do outro lado a mesma coisa. E eu volto... Nossa próxima carreira vai ser de vezinhos. Porém, eu vou mudar a cor da linha pra fazer essa próxima carreira de vezinhos, tá? Mas, aí, eu volto aqui pra gente... Mas, vai ser a mesma quantidade aqui que a gente tá fazendo aqui. Só vai mudar aqui na... Depois dessa... Dois pontos altos aqui. Aí, a gente muda a quantidade de correntes. Mas, eu volto aqui pra gente fazer aqui a próxima carreira. Finalizei a carreira. Da segunda carreira dos bloquinhos. Vou fazer essa penúltima carreira com o meu café com leite, pra poder destacar depois que eu vou voltar com o rosa, tá? Faço uma laçadinha inicial. Aqui onde eu finalizei. Deixa eu vir aqui. Finalizei aqui. Vou esconder meu fio depois. Vou começar do outro lado, gente. Pra não atrapalhar aquela linha. Aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Você pode fazer uma laçadinha inicial. Ou, então... É... Como é que fala? Amarrar o fio aqui, ó. Aqui no meio. Fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer um V aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dentro do... Do puff e faço meu leque. Desculpa, meu ponto V. De duas correntinhas. Mesma coisa, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E passo pro próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui continua... Opa, desculpa. Aqui duas correntinhas. Uma, duas. Meu Vzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Meu outro Vzinho. Uma, duas correntinhas. E outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse primeiro agora. E vou fazer aqui também, ó. Uma, duas. Então, ficamos assim, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Tenho aqui os dois primeiros pontos dos bloquinhos. Faço um V aqui nesse intervalo. Duas correntinhas. Essa carreirinha vai ser toda de Vzinho, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um espaço, vou no próximo. Uma, duas correntinhas. E faço outro Vzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um espaço, vou vir aqui nesse próximo. Aqui eu faço um Vzinho de duas correntinhas. E laço, sem correntinhas de espaço, venho pro próximo espacinho e faço outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Vai ficar dois Vzinho juntos aqui. Volto fazendo novamente. Uma, duas correntinhas. Pulo um espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um espacinho e faço meu outro Vzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um espaço. Chegou na junção novamente, faço um Vzinho. Sem correntinhas de espaço, vou pro próximo. Essa junção que nós temos de um desenho pro outro. Duas correntinhas e só seguir assim por toda a carreira. Já eu venho mostrando. Então, a nossa parte reta ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco Vzinhos. E na oval ficou um, dois, três em cada motivo, ó. Aí, eu começo aqui. Esses dois são juntos que não tem diferença. Não tem correntinha. Fiquei com um, dois, três, ó. Aí, esses dois juntam. Um, dois, três. Esses dois ficaram juntinhos. Um, dois, três. Um, dois, três, tá? E aí, chegou aqui. Fiz cinco correntinhas. E fiz aqui meu ponto V aqui no início aqui. Agora, é só continuar fazendo seis correntinhas na parte reta. Finalizando aqui. Fiz as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Finalizo aqui na terceira com baixíssimo. Vou trocar meu fio pra fazer a última carreirinha com o rosa, tá? Ajusta aqui. Já venho com o rosa. Aqui, você pode vir aqui em qualquer argola. Qualquer Vzinho. Vou iniciar aqui, ó. Com ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir dentro do Vzinho. Vou fazer um bico simples, tá? Vou colocar aqui, ó. Seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntinhas. E prendo com ponto baixo. Uma, duas. E vamos fazendo assim. Por toda a carreira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, eu tô colocando duas correntinhas. Se achar que tá sobrando muito, pode pôr uma. Na parte oval também, se você achar que é muito duas correntinhas, pode pôr. Uma correntinha. Então, vou fazer assim. Vim fazendo assim, ó. Olha só. Até chegar aqui, ó. Onde nós temos esses dois Vzinho juntos. Então, aqui dentro eu faço. Fiz dois. Terceiro. Quarto. E o quinto ponto. Nós estamos colocando seis, né? O sexto eu faço aqui, ó. E aqui dentro do outro Vzinho, eu faço cinco. Três. Quatro. Cinco. Faço uma, duas correntinhas e prendo aqui. E volto a fazer aqui os seis. Nos Vzinhos. Somente nesse que tem a junção que a gente faz essa diferença. Vai ficar um detalhezinho bem aqui no rumo dessa junção. Tá? Então, todos esses daqui, coloco cinco aqui dentro, um aqui no meio e cinco aqui dentro. Nesse que a gente fez juntinho aqui. O restante, seis pontos altos separados por duas correntinhas. Ponto baixo, duas correntinhas. Finalizei aqui. Fiz duas correntinhas com ponto baixíssimo. Depois é só arrematar o fio. E finalizei aqui o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus.